Fala rapaziada, beleza? Sextilocoso, mais um vidioso nervoso Rapaz, o negócio tá ficando filé aqui no jetão cabuloso Aqui no nosso amigo Ledismar, hein? Cê é louco, tio? Então, olha aí como é que tá ficando Olha o cabuloso aí Ah, moleque Ahn? Jetão cabuloso, hein? Tá bonito, bicho Depois a gente vai ir Ou o Ledismar vai rodar em uma borracha preta Em vez de amarela, pra pôr aqui Então ela vai ter que dar outro jeito aí Porque pintar Essa borra vai acabar batendo no pio Alguma coisa, vai riscar, vai ficar amarela do mesmo jeito Vai ficar ainda mais feia ainda Mas vamos ver que não vai aprontar aí Bom Como eu falei pra vocês Lá atrás nos vídeos anteriores Pra galera que quer saber Como que é feito, montado Os adesivos, tudo Então, já vou explicar pra vocês aqui O que que eu faço Eu pego Depois que eu monto o jet Eu tiro as fotos dele Deixa eu botar essa xícara aqui Eu tiro as fotos dele Aí eu peguei aqui um pedaço de máscara Aqui, ó Adesivo Isso aqui é máscara de adesivo É cortado Aí eu vou E colo no jet Dessa maneira aqui Quer ver? Por exemplo Vou mostrar pra vocês O meu perfeito Vou botar aqui a câmera Vou pegar ali Só pra fazer um exemplo Pra vocês Tem peças que é bem fácil de moldar Entendeu? Você com a régua mesmo Você tira as medidas e vai moldando Mas tem peças que não Porque faz curva Porque quando faz curva Aí você tem que tirar O molde da peça inteira Então o que eu faço? Eu ponho Supostamente o adesivo aqui A máscara, né? Vou pôr a máscara aqui Certo? Espera aí Deixa eu começar a pegar A espada Eu pego aí Eu passo aqui Eu ponho aqui Eu vou desvazer Essa lateral aqui Mas eu preciso saber Exatamente a medida dela Então O que eu faço? Eu venho aqui Vou pôr a máscara O que eu faço? O que eu faço? Bom Aqui já está marcado aí Né? Vocês estão vendo aí Aí Deixa eu achar uma caneta Entendeu? Aí o que eu faço? Eu quero desvazer Essa peça aqui, né? Já Já marquei Já colei o adesivo no lugar Isso eu fiz aqui na lateral Porque quando você tira uma foto Aí você fala Ah, vou tirar a medida Nesse sentido daqui Nesse sentido daqui Daqui Dos pontos De comprimento Né? Mas aí quando você vai encaixar a peça Se você fizer só na régua Às vezes não dá a medida certa Porque daqui Pra cá Tem uma variação de tamanho Então O que eu faço? Eu marco os pontos Eu vou aqui Aqui embaixo Aqui Vai ser onde eu vou fazer a curvinha do adesivo Né? O cantinho Eu marco os pontos Isso Põe aqui Um Aí aqui É o outro ponto mais alto E aqui É o outro ponto mais baixo E aqui é o ponto final Aqui seria onde Seria a outra curvinha Entendeu? Tá entendendo aí, né? Então O que eu teria que fazer? Aquela brincada de pontilhado, né? Que você liga um ponto no outro Eu marquei os pontos aqui 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 eu marco outro 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 aqui Outro aqui Outro aqui Beleza Agora Eu vou pegar ali uma régua Pra ficar melhor Vou botar a câmera aqui Deixa eu levantar a câmera Pra vocês estarem acompanhando melhor Aí o que eu vou fazer? Eu vou marcar Aqui, fazer mais ou menos a curvinha Isso aqui é fazer molde, viu galera? Vou ligar um ponto no outro Vocês entenderam aí? Então, aonde eu risquei Essa parte todinha aqui, ó É aonde eu vou botar os gráficos Certo? Tá, mas e aí? Como é que você vai tirar a medida agora? Pra botar no computador e ficar no tamanho real? Agora que é a parte boa Simples demais de fazer É assim Deixa eu fechar essa porta aqui É assim Eu vou tirar Agora A massa Aí a gente vai pôr ela na superfície reta Bota na parede se quiser No caso eu vou usar essa aqui Chegar mais pertinho Pra vocês estarem acompanhando Eu tô aqui Ok Ó Aqui Foi Aqui Mais EuBOA Como é ее Como é? E Agora Melhor Vou dar uma rasgadinha para não ficar puxando Entendeu aí né, até agora né Aí o que eu faço, eu vou pegar o telefone Aí o que eu faço, eu vou comprar junto comigo Vou pegar o telefone aqui, vou botar na câmera E aí eu vou marcar aqui no meio, aqui ao centro E vou tirar uma foto aqui Tirar uma foto aqui Entendeu? Fala oi Oi Tá com cara de preguiça hein Bom, tirei a foto Aí agora Vamos pegar a régua Vamos pegar a régua aqui A prena E vamos medir Vem cá régua Filma aqui Ainda vai medir aqui ó Da pontinha e daqui de cima A gente começa o adesivo A linha reta até a pontinha aqui de baixo Deu Sessenta e três e meio Sessenta e três e meio de altura Sessenta e três e meio Pelo ponto mais largo Dá Três Três ponto setenta e cinco Então eu já tenho aqui Sessenta e três e meio Pelo três ponto setenta e cinco Certo? Aqui nós vamos fazer Vamos fazer o seguinte Vou pegar primeiro Vou Vou conectar o O telefone aqui ó Vou Vou baixar a foto que eu tirei Do computador Vou pegar a foto que eu tirei A foto já tá no computador Vocês vão tá acompanhando O filme que isso vai pegar legal Vamos tentar Aqui já tá os gráficos do desenho do jet O que o cliente queria Então o que eu vou fazer Vou pegar ali ó Contra o I Vem aqui no computador Vou jogar a foto aqui ó Aqui tá a foto que eu tirei né Não sei se vocês estão vendo aí Tá aí a foto Então eu sei que desse pontinho aqui de cima aqui Até o final dele É sessenta e três e meio Por três pontos de setenta e cinco Então eu vou pegar aqui Vou criar um Vou vir aqui embaixo né Deixa eu ajeitar Deixa eu dar o zoom aqui Tá Beleza Aqui em cima Deixa eu ver se tá aqui Tá de boa Aí eu vou pegar a foto Vou importar no tamanho Vou jogar dentro do quadrinho que eu criei Tá aqui Deixa eu ver se tá pegando legal Não galera Porque essa câmera aí Você tá ligado Bom Aqui ó O que eu fiz Eu peguei a foto Joguei dentro daquele quadro Que eu fiz Que eu fiz De que o frame Agora eu vou jogar No tamanho real Deixa eu ver se tem pés Tem polegada Então De altura Sessenta e três e meio Pronto Eu vim na proporção Tá no tamanho real já Extrair Pronto Extrair Vou pegar esse aqui Mais pro lado Que você põe aqui A gente vai trabalhar aqui Aí eu vou virar Essa foto aqui agora Tá acompanhando aí Aí o que eu vou fazer Vou pegar a ferramenta de desenho E vou começar aqui Vou riscar Até do outro lado Aqui Deixa eu botar aqui Deixa eu botar aqui dentro Que você já tá comprando melhor Bom Eu vou botar aqui um Aí tá o desenho Eu vou botar um fio aqui De quatro polegadas E aí tá magenta Aqui Magenta Bom Agora eu vou vir aqui No cantinho aqui Vou fazer Vou fazer A corvinha aqui Vou puxar até esse ponto aqui Deixa eu corrigir Essa pontinha aqui Deixa eu corrigir ela Isso Isso aqui É o que vai ser recortado Pela máquina Depois de imprimir Laminar E aqui Agora eu vou ligar O ponto final Pra fechar Primeiro você tem que desenhar Isso aqui Tudo Tudo sob medida Aqui no cantinho A gente vai pegar aqui A gente vai pegar aqui A gente vai pegar aqui Mais pra cá um pouquinho Isso aqui pra cá Pronto Esse aqui Eu já Já vou corrigir Essa curva aqui Faço ela arredondadinha Que é onde a máquina vai cortar Pra ficar bem certinho Certo? Aqui Também tem uma diferença De curva aqui Aí eu pego aqui A ferramenta Chego a linha Pra cima Os traços Vai ficar uma linha Mais uniforme Uma curva mais uniforme Agora aqui em cima Também tem que dar Corrigidinha E aqui também Tem uma pequena Curvinha Tem que clicar Selecionar o ponto Arredondar Cada cantinho Aqui Pra quando a máquina Cortar Ficar redondinho Ou seja Nós já temos aqui Digitalizado O molde Que a gente fez Ali No Jet Ski Vou até botar aqui Na cor amarela Tá vendo aí? Essa peça Já tá no tamanho real Já tá no tamanho Do molde Que a gente fez ali Entendeu? Essa foto aqui Do Jet Ski Ela tá no tamanho real Então vamos ver se Ela vai encaixar aqui Aí ó Entendeu aí? Pessoal Aqui tem um certo ângulo Então o nosso molde Vai cobrir justamente Essa parte Aqui do Jet Tá vendo aí? Vou botar tudo vermelho Aqui pra gente Ter uma ideia E aí dentro disso aí É onde a gente vai Tipo Jogar os gráficos Como eu já fiz os desenhos Os gráficos Entendeu? Já vou rodar Inclusive Já vou imprimir agora Então já tem aqui Ó Então é isso aí E é assim que a gente vai montando O gráfico no computador Depois só Preparar o arquivo E pôr pra imprimir Que já tá tudo aqui Formatado já Esses aí São todos os desenhos Já de todos Cada um deles Foi feito um molde Lógico que eu faço Pra um lado E espelho pro outro Então só fiz os moldes Num lado E aí no computador A gente joga pro outro lado E inverte os gráficos Então é isso Que a partir daí A gente prepara o arquivo Pôr na impressora Aqui tá uma parte Do molde que eu fiz também De uma das laterais Tá aqui os pontos Marcados A risca E depois eu uso Como referência No computador Espero que vocês tenham curtido Tenho certeza Que muita gente Achou legal aí Tinha curiosidade Pra saber Como é que é feito Então é isso Depois você pode jogar Fora a máscara Já tá digitalizado E agora eu vou imprimir E vocês acompanham A gente aí No próximo vídeo Quando eu já tiver Imprimindo Laminando Recortando Né E depois instalando E ver como é que vai ficar O resultado Beleza Peço que vocês tenham gostado Continue acompanhando Se você quiser saber Como que vai ficar Como que é feito Eu vou tentar mostrar Um pouquinho pra vocês Como que Nesse caso aí A gente faz Beleza Um abraço moçada Até o próximo vídeo Tchau